Olha aí, gente. Acho que eu tenho um cavalo, não é? Um cachorro comendo grama. E ontem choveu, tá molhadinho a grama, ó, e ele tá comendo. Parece um cavalo, um boi. E eu tô andando com o Thor agora, gente, e eu ando com ele sempre nessa avenida aqui, que é uma avenida acima da minha casa. Aí tem esses papéis colados, ó. Toda essa avenidinha aqui, ó, nos postes tem esse papel colado, dizendo que do dia 5 de julho a 19 de julho, eles vão estar pulverizando o veneno nos matinhos da rua. Aí pra tomar cuidado com os doguinhos, com os bichinhos que a gente sai pra andar, pra eles não comerem veneno e passarem mal. Acho que eu já mostrei esse templo pra vocês nos vídeos aí atrás, gente, ó. Esse templo aqui, ele tem 600 anos, mais de 600 anos. Tá cansadão, gente. Olha, a gente andou, já faz meia hora que tô andando com ele. Aí já tô chegando em casa, tá aqui bem pertinho a minha casa na frente. E aqui tem um outro templo, gente, olha. Templo antigo também. A gente tem muitos templos, muitos templos bem velhos, assim, tem muitos, assim, milenar. E quando tem a reunião aqui do bairro, a gente tem que vir aqui no templo, aqui, pra fazer reunião com os moradores aqui, associação do bairro. Você não tem noção, né? Você não tem noção do perigo. Gente, o cachorrão passando aqui, ele querendo ir pra cima. Tô segurando ele aqui na coleira. Eu vou deixar o cachorro passar pra gente continuar, porque... Olha aí que nervosinho. Sem noção, quer ir pra cima do cachorrão. Se eu não me engano, gente, isso aqui, ele é um símbolo do Império Japonês, se eu não me engano, tá? Tem que conferir, mas eu tenho quase certeza que é. Vou conferir e deixo aqui no vídeo pra vocês. Tá ali, matinho. Olha como que tá o mato aqui também em casa, gente. Começa a entrar o verão, muita chuva, os matos crescem na velocidade de luz. Bom dia, gente. Acho que eu não dei bom dia pra vocês nesse vídeo ainda, né, gente? Mas vocês viram que eu já fui passear com o Thor. Já voltei. E agora eu vou fazer uma surpresinha lá no serviço do João. O João pegou uma obra que enxiu aqui pertinho de casa. Daí... A moto tá passando aqui. Daí eu vou lá fazer uma surpresinha pra ele. Ele não sabe que eu tô indo lá. Mas, como é pertinho aqui de casa, então eu vou lá fazer uma surpresinha. Espero que ele não fique bravo, né? Porque vai me atrapalhar no serviço, aquela coisa toda, né? Vou lá dar uma fiscalizadinha. Aí eu vou levar uns cafezinhos pra eles. Eu já sei que eles estão em quatro lá nessa obra, né? Aí eu vou levar um cafezinho pra eles e dar uma olhadinha lá como quer que funciona o negócio. Porque eu nunca fui em nenhuma obra deles. Aí eu vou lá dar uma olhadinha, né? Bora lá comigo. Vou levar vocês. E hoje aqui, gente, é um sábado. Então, assim, eu já parei de trabalhar nos sábados desde janeiro, né? Esse ano eu decidi que eu não trabalharia mais sábado. E durante a semana também eu diminui muito, muito, muito. Porque, ai, gente, olha, tô cansada de trabalhar, hein? Pelo amor de Deus, hein? Sábado era até tarde da noite, todos os dias. Ai, cansei um pouquinho. Falei assim, ai, nem tudo é dinheiro nessa vida, não, né? Ah, agora eu quero ser sustentada pelo marido. Chega. Não quero mais saber de trabalhar tanto, não. Mas, mesmo assim, eu ainda trabalho. Eu até ainda, assim, uma galera, assim, que vem durante a semana, né? Umas meninas que não conseguem me largar, né? Aí eu tenho que atender as meninas também. Mas tá bom, então eu tô fazendo um serviço mais tranquilo, assim, tô tendo muito mais qualidade de vida. Tá dando tempo de eu ir na academia? Não que eu goste, tá, gente? Eu vou porque eu preciso, né? Aí eu tenho mais esse tempo, tenho mais qualidade de vida, tenho mais tempo pra mim, né? Então, pra mim tá ótimo. E é um final de semana, um sábado, normalmente a gente vai pra Casa da Montanha, né? Mas, como a obra tá atrasada e ontem choveu o dia todo, o dia todinho. E quando é obra, assim, de quebrar, essas coisas assim, é meio difícil eles trabalharam porque é fora, né? Então, ontem eles não trabalharam e eles têm que entregar essa obra bem rápido. Aí eles foram trabalhar hoje, sábado, e tão na pauleira lá, né, gente? Mas pra mim tá light. Sabadão, sabadou, e eu tô de boa aqui, gente. Hoje eu ainda vou passar na loja da minha amiga. Ela tem um açaí, né? Açaí A, chama aqui no Japão. É um açaí com lanchonete, né? Topzera a lojinha dela. Amazon Adichama, né? Aí eu vou passar lá porque ela tá fazendo a campanha pra uma moça que... A menina tá grávida, na verdade, né? Tá pra ganhar o bebê e acho que o marido largou ela, assim, sabe? É um casal de brasileiro. Acho que o marido largou ela e foi morar com outro e deixou a menina desamparada. Daí essa minha amiga, né, conhece a menina. E a gente tá empurrando, né, assim, pediu ajuda e a gente vai ajudar. Vou lá levar uma doação pra ela, né? Vou lá levar um dinheirinho pra ela comprar umas coisinhas pro neném que já tá pra nascer, né? Pra ajudar a mãe, né? Aqui no Japão tem ajuda da prefeitura, mas, assim, tem algumas regras, assim, pra você poder entrar nessa ajuda da prefeitura. Que é tipo, não pode estar casado no papel, né? Na verdade, gente, aqui no Japão funciona desse jeito. Quando a mãe separa, ela pode dar entrada na prefeitura pedindo ajuda, né? Só que ela precisa estar solteira, já desquitada, já separada no papel. Não pode estar casada no papel, porque se tiver casada no papel, aí não sai essa ajuda. É, e, assim, assim, durante esse período, né, a mãe precisa de ajuda, né, gente? Até sair todas essas coisas, todos esses trâmites da prefeitura, ela regularizar os documentos, né, que eles exigem. Aí a comunidade tem que ajudar. Nesse ponto aqui no Japão, assim, a comunidade, ela é bastante unida, sabe? A gente pode ter todos os defeitos, todos. Mas quando tem alguém precisando, assim, né, todo mundo se reúne, faz uma campanha, todo mundo doa, sabe? Todo mundo ajuda. E, ultimamente, tem muitos casos, assim, gente. Eu não sei o que tá acontecendo, é crise mundial, é crise no mundo todo, né? E muitas pessoas, assim, precisando. A gente tem um grupo aqui no Japão, que, um não, tem vários grupos, né? Mas sempre, sempre a gente vê nos grupos, assim, as pessoas pedindo doação, pedindo alimento até, gente. Então, assim, você vê que o negócio, assim, tá complicado, assim, pra algumas pessoas aqui no Japão, né? Então, a gente, o bom é que a comunidade, assim, sempre reage, sabe? Tá precisando. Todo mundo, assim, se levanta e faz alguma coisa, sabe? E, em relação, assim, a casamentos também, nossa, gente, tem muito casamento destruído. Nossa, eu não sei de verdade o que acontece, assim, né? E, nesses casos, assim, que, né, o pai abandona uma mãe, assim, com um filho que tá pra nascer, assim, Ah, gente, é inconcebível, né? Nossa, que dó da menina. No caso específico dessa menina, ela só tem uma irmã aqui, segundo a minha amiga falou, né? Ela só tem uma irmã, a família dela tá toda no Brasil. Porém, essa irmã também não tem muitas condições de tá, né, ajudando e mantendo, né? Aí é onde a gente tá ajudando, assim, fazendo alguma coisa, assim, pra levantar recursos pra ela. É bom, né, gente? É melhor dar do que receber, né? Então, se a gente pode, a gente tem que ajudar, né? Outra curiosidade, gente, é que aqui a lei não exige que o marido dê pensão, né? Eu não sei por que é isso, né? Porque facilita a vida dos homens, na verdade, né? Mas a prefeitura prefere ajudar as mães do que cobrar dos maridos, assim, dos homens a pensão dos filhos. Então, assim, os homens vão embora e, tipo, deixa na mão da prefeitura, sabe? Assim, deixa a mãe totalmente largada. Porque eu penso assim, né, gente? Tá, separou, não deu certo o casamento? Ok, né? Fazer o quê? Não deu, né? Mas o filho é pra sempre, né, gente? Então, se eu fosse homem, eu pensaria dessa forma, né? Pro meu filho não pode faltar nada, né? Então, ainda que a prefeitura venha ajudar, eu tenho que fazer meu papel também de pai, né? Mas, infelizmente, não funciona assim, gente. Infelizmente. Já parei aqui na lojinha, peguei os cafezinhos dos meninos e tamo indo pra lá. O cafezinho já tá aqui, pra eles não brigarem comigo. E vamos lá pra obra, porque só falta quatro minutos. Gente, olha onde eu vim me meter, gente, olha. Aqui é um riozinho, as ruazinhas bem estreitas. E eu tô com esse carro grande aqui. O ponto tá dizendo que eu já cheguei, mas cadê? Cadê esse povo? Olha como é estreitinho a rua. Ainda bem que não tem ribanceira, né? Tem uns buracos assim, ó, que a gente pode cair, mas deixa ficar mãe. Vamos ver onde que é. Tô vendo ninguém aqui não, hein, ó. Só arrozão, casa velha. Vamos andar mais um pouquinho. Cadê, gente? Tô vendo não, hein, o ponto diz que eu já cheguei. E cadê esse povo? Meu Deus. E eu tô com os quatro café aqui derretendo. Achei! Tá ali, gente, ó. Aqui, ó. Vou chegar lá mais perto, peraí. Cheguei aqui, gente. Olha quanta casa velha pra derrubar. O povo tá aqui, gente, trabalhando. Deixa eu levar um cafézinho. Tudo bom? Tudo bem? Vamos lá levar. Vou lá falar com o João. Oi, moçada. E aí? Tudo bem? Tudo bem? Trouxe um café pra vocês, não fica bravo comigo. Tem açúcar aqui. É, quer ver, ó. Esse daqui eu errei. Tá tudo doce. Só esse tá sem açúcar. O resto é tudo com açúcar. Também tem roupa lá. É? É. Dois mais sem açúcar. Caraca! Vocês estão demolindo isso aqui? É um barracão? É um barracão. É uma barracinha. Ah, era uma fabriquinha? É. Caraca! Surpresa boa, hein? E aí, gente, surpresa boa. Cafézinho com esse calor, ó. Vim conferir. Vim conferir a obra, né? Aqui é o seguinte. A gente tá quebrando esse barracãozinho. Que era uma fabriquinha, assim, um depósito, né? Aí é telha e ternite em volta, né? Tiramos tudo já o teto. Tá tudo no caminhão. Agora a gente vai começar a arrancar o... Quebrar aquela casinha ali e começar a arrancar o ferro. Quebrar o ferro. Olha os ferros. Já tá tudo exposto. Né? É. Caramba! Sabadão, hein? Pra mim tá leve. Tá suave. Cheguei aqui, gente. Aqui é... Como tá pertinho da obra do João. Aqui é o porto. E aqui vende bastante peixe. Barato. Nunca vim, na verdade. Vim conhecer agora. Porque como tô pertinho. Vamos ver o que tem aqui de bom. Mas normalmente o pessoal vem de madrugada pra comprar peixe. E frutos do mar, enfim, né? Bora lá conhecer. Chamasakana-hiroba. Fica aqui em Nishio. De cara já tem uns caminhãozinhos vendendo suquinho, café. Vamos ver lá dentro. Nossa, cheio de gente. Quase meio-dia. Tá voltado. Um cheiro de peixe. Meu Deus, que cheiro de peixe. Vamos ver o que tem aqui. Que frutos do mar, olha. Costuma ser bem barato aqui as coisas. Vamos ver se eu encontro uns peixes mesmo. Uns peixes de verdade. Por enquanto, tô vendo só lojinhas, só. Vamos em busca do peixe. Milho, gente, ó. Três, três, quatro. Quatro espigas de milho, 450 ienes. Tá barato, hein? Aqui costuma ser bem barato. Hoje eu tenho quatro descascadas por 350. É mais barato a descascada. Isso aqui é 100 b, gente, ó. Tudo bolachinha japonesa. Meu primeiro emprego foi numa fábrica que fazia essas bolachinhas aqui, ó. Chama 100 b, bolachinha japonesa. Nossa, fiz muito isso aqui há 30 anos atrás, hein? 33 anos atrás. Quatro pacotinhos, tá? R$ 1.080. Japonês ama isso aqui. Não é ruim, mas não é, assim, uma coisa que a gente come todo dia e fala, Ai, que delícia. Mas é bom. Esses são peixes secos, olha. Uns peixes congelados. Eu acho que pra conseguir peixe fresco tem que vir de madrugada. Aqui, gente. Olha onde tem indústria brasileira. O brasileiro tá igual ao chinês. Vai dominar o mundo, olha. Eu nunca vi linguiça cozida. Linguiça cozida no espeto. Acho que a... A pessoa, a indústria brasileira faz pra japonês, ó. Direto pra japonês. Porque na loja brasileira eu nunca vi, assim. Pode ser que tenha, mas eu não percebi que tenha cozida. Linguiça cozida. E nem no espeto, nunca vi. Dentôzinho de peixe moído. Isso aqui é de chiraça, é um peixinho branco. A gente usava muito esse peixinho pra fazer sem bem, bolachinha. Mas japonês come assim, com arroz. Aqui já tem mais variedade, ó. A chiraça é aquele peixinho, bem pequenininho, branquinho. Só que não tem nada fresco, não. Tudo ressecado, gente, olha. Aqueles peixes que eles ressecam um pouco, ó. Lula seca. Duas lulas por dois mil. Um pacote por dois mil. O que tem isso aqui, será? Gente, nunca tinha visto. Mas isso aqui é barbatana de arraia. O pacote é mil ienes. O pacote vem bastante, olha. Vem dois, mais cinco, mais ou menos. Nunca comi, nunca nem vi. Será que é bom? Nas ostras estão pesquinhas. Tem que ser um chefe pra preparar direitinho, né? Daí acho que deve ficar bom. Eu não sei fazer nada disso. Olha o tamanho do camarão. Ó, tá todo resfriado, né? Mas é enorme. Maior que a minha mão. 700 ienes vem quatro camarões. Peixinho, ó, pra sashimi. Tá bonito, hein? Mil a um pratinho. Mil, mil e duzentos. Tá bonito. Novas de peixe. Isso aqui vem muito no sushi. Mas eu não gosto. Ah, isso aqui é bom, hein? Salmão. Esse é uma delícia. Olha, um pedacinho. Mil setecentos. Menorzinho, mil e quinhentos. Mas é um peixe, assim, valorizado, hein? Esse aqui também é bom. Basicamente é o que eu como no sushi. Esses dois peixes aqui, ó. Ah, aqui é a parte fresca, ó. Camarão fresquinho. Estão enormes os camarões, hein? Mil ienes essa bandejinha com três, cinco, dez camarões. Caraca, olha o tamanho do peixe. Três e quinhentos, gente. Ah, aqui vale a pena, hein? Esse aqui eu já fiz frito. Esse aqui é uma delícia. Eu fiz frito lá na montanha. Muito bom. Aqui na frente tem mais alguns. Mas esse tá bonito, hein, ó. Esse aqui é salmão. Quatro mil. Três e quinhentos. Mas tá fresquinho. Foi pescado hoje. Isso aqui foi pescado hoje. Tem restaurantes aqui. Sembei. Olha isso aqui, gente. Parece feio, mas ele é gostoso. Oi, Chikorene. Sim, negócio é feio, né? Ai. Vou comprar um que eu gosto dele, gente. Lula, a segunda andar tem um restaurante. Vamos lá ver o que é. Ó, gente. Vendo esses pratos aqui, olha. Tem frutos do mar. Uns... Teixouco. Parece ser gostoso. Pratinhos japonês, né? Mas tem fritinho também, ó. Empanadinho, camarão empanado. Parece ser bom. Ó, é assim que serve, ó. Tem uns teixouco assim, ó. Mil e oitocentos desse daqui. Mas como eu não tô com muita fome, eu não vou comer agora, não. Tem bastante pratos, ó. Muita coisa. Bebidas, pratinhos. Mas eu não vou almoçar agora, não. Afinal de conto, comprei uma lula aqui e vou comer depois. Isso aqui é gostoso, ó. O japonês sabe fazer empanado e é muito bom. Esse lugar tá cheio, gente. É um restaurante. Sushi. O pessoal tá na fila esperando, ó. Porque é pequenininho, mas deve ser com tudo muito fresquinho. E uma galerinha esperando. Sentei aqui no cantinho aqui mais reservado aqui, ó. Porque lá fora tá quente, né? Aí aqui tem um banquinho. Sentei aqui e vou comer minha lula. Olha isso, galera. Vocês teriam coragem de comer? Me conta aqui nos comentários se vocês comeriam. Se vocês viessem pro Japão, vocês teriam coragem de comer. Quando eu vi pela primeira vez, eu assustei. Mas aí eu experimentei e gostei. Vem uma maionese aqui pra acompanhar. Mas, normalmente, eu não gosto de comer maionese, não. Vou comer ela assim. Purinha. Ó, gente. Aqui tem um pedacinho aqui, ó. É assim, ó. Você pica e pica na boca. Hum. Boa. Salvadinha, ó. É gostosa, hein? Não é tão borraçuda. É macia. Experimenta se tiver a oportunidade. Tá gostosa. Aí, gente, ó. Última parte da perninha, ó. Já comi quase... Já comi já um pedação dela. Tá bom. Você deve tá fazendo cara de nojo aí, né? Tô vendo a tua cara. Tô vendo. Você assistindo, tá vendo? Me conta aí nos comentários. Se você teria coragem de comer isso. Me conta. Hum. Depois daquela briga deliciosa, vou tomar um suquinho de tangerina, gente. Tô saindo daqui. Agora. Já vi. Mostrei tudo ali pra vocês. Aí eu vou... Aqui perto, aqui, eu vou a pé mesmo. Aqui tem um porto ali. Vou ali dar uma olhadinha e conhecer. Ali, gente. Ali fica o porto. É bem pertinho, ó. Tá aqui o... Seca na Herobá. Aí nós vamos ali dar uma voltinha. Aqui tem um restaurante. Hum. Que lugar agradável. Olha o mar. Tem um perbolato. O que chama isso, gente? Perbolato. Aí no Brasil. Pra gente descansar. Hum. Muito bom. A água tá meio suja hoje porque... Choveu muito ontem. Choveu muito ontem. Olha isso, que marzão. Ah, é um parquinho, gente, ó. Pode vir fazer um lanchinho aqui. Não pode entrar. Ó. Também quem vai entrar, né? Não tem nem extensão de areia, né? Olha. Aí não pode. Aqui não tem acesso. Mas a praia tá bem ali na frente. Olha que bacana. É, marzão de Deus. A cidade ali, ó. Ali do lado tá a Randa. É uma gelatina. É uma gelatina sabor de tangerina. É gostosinha. Olha que gostoso, gente, esse local. Ó. Marzão aqui atrás. E aqui a gente pode caminhar aqui no... Aqui dentro, debaixo das árvores. Com esse calorzinho, tá ruim aqui não, viu? Tá bem bom. Tá gostoso. Tem uma galerinha ali fazendo piquenique. Deve ser os pais com os filhinhos. Aproveitando o dia de sol. Muito gostoso aqui, hein? Ali é um observatório, ó. Acho que dá pra ver o mar. Não vou subir, não, gente. Tô com preguiça. Gente, o sol tá rachando o coco, viu? Tá bem quente. Deve estar uns 30 e poucos graus lá fora, hein? Eu tô aqui suando. Aí a praia, ela dá 15 minutinhos daqui. Aí eu até pensei em ir lá, mas vai ficar pra outro vídeo, porque eu não tô com muita coragem de ir pra lá hoje, não. E também na praia, essa lazinha também não tem muita graça, né, gente? Aí outra hora eu vou, eu levo as crianças, eu vou com o João. Então, é pertinho aqui na nossa cidade mesmo, né? Então, 20 minutinhos, 25 minutinhos de casa, nós estamos na praia. Aí depois eu gravo lá pra vocês. Agora eu tô saindo daqui e vou passar lá na lojinha da minha amiga pra deixar a doaçãozinha lá pra moça. Cheguei aqui, gente, na lojinha da minha amiga. E vou lá deixar o dinheirinho com ela. E quem sabe eu tomo um açaí. Vamos ver. Não resisti. Peguei o meu preferido. Mousse de ninho. Leite ninho. Caprichado, hein? Bom, gente, tomei meu açaí, não consegui tomar tudo. Aí pedi uma tampinha pra levar pra casa, vou congelar e fazer um sorvetinho. Eu amo ele congelado. Mas é isso, gente. Já gravei o meu corre pra vocês. Ainda é duas horas da tarde, ainda tem o resto da tarde aí pela frente. Vamos ver se eu pego as crianças, aproveitar que eu tô aqui no estilo, né? Pegar as crianças pra dar uma passeadinha. E é isso. Então é isso, galera. Não esquece de deixar aquele like. Deixar um comentáriozinho aí pra mim no vídeo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau. Gente, lá fora aqui, ó. Olha quanta gente bonita aqui, ó. É. O pessoal da cozinha lá atrás, nossa forma lá pra servir, né? O pessoal da cozinha lá atrás, nossa forma lá pra servir, né? Gente, gente, que ora, que ora, que ora, que ora é a hora da Jesus! Aniversário dela!